Porque Deus não gosta de arrogantes Soberdos E é necessário quebrar Mas o vaso se quebra Nas mãos do oleiro Bom por isso Porque ele quebra Nas mãos do oleiro E o oleiro é Jesus Ele quebra o vaso E vai refazendo o vaso De morar Já prestou atenção Se você conhece o oleiro Ele pega o vaso e vai moldando E ele vai fazendo Se caso ele encontrar alguma pedrinha Alguma faculha Ele tira Aí já ficou com defeito Ele vai novamente É dolorido Olha Mas saio porque Jesus ama a alma E por amor A uma alma O oleiro trabalha Isso é na minha vida É na tua vida E bom estar na casa do oleiro Tu vieste e voltaste para a casa do oleiro Aleluia Mas Jesus vai amassar Ele que quer fazer o vaso Ele está em casa E aquele vaso Quando ele for amassado O outro vaso Ao ver o vaso amassado Vai ficar com medo De ser amassado também E vem E vem para os pés de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Ninguém sabe Ninguém nasce Irmãos Formado Ninguém nasce sábio Ninguém nasce Não deixa Não tem que Algo suba A tua cabeça Algo suba Dizendo que você é grande Dizendo que você é o maior Que só você sabe Só você entende Quem entende tudo é Jesus Aleluia Mas por amor Deus vai fazer algo Ninguém Aleluia Vai fazer Glória a Deus Glória a Deus Porque Jesus quer Trabalhar com você assim Aqui na obra E o dono que Deus te deu Ele te deu E tem mais Tu vai se surpreender Com algo que vai acontecer No vaso Que está em casa Que ele vai ficar dormente Dá para entender? É necessário Adorquecer Partes do vaso Para o vaso ficar bonito Porque Deus não trabalha Em vaso carnal Deus trabalha Em vasos Que dá lugar Para ele Porque ele ama Porque ele Quer tratar Para quando ele Trata Aí Tudo vai acontecer Porque Deus é Deus Fica na brecha Obrigado Eu vejo Eu vejo Obrigado.